Um incêndio matou cinco pessoas na noite dessa segunda-feira, nas proximidades da estação de tratamento da Companhia de Saneamento Ambiental do Distrito Federal, em Planaltina. Entre as vítimas estão três crianças de 5, 8 e 9 anos de idade, um adolescente de 14 e um adulto de 43 anos. Quem traz mais informações é a apórter Nicole Diniz. O incêndio que matou cinco pessoas em um barraco de madeira na noite desta segunda-feira teria começado por causa de uma vela acesa, segundo o que testemunhas relataram à polícia. A tragédia aconteceu em Planaltina DF, em uma área próxima à DF-230. O Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal foi acionado por volta das 11 da noite, mas o barraco de madeira onde as vítimas estavam já havia sido tomado pelas chamas. Apesar da corporação ter empregado quatro veículos de combate ao incêndio, os ocupantes não conseguiram se salvar e tiveram o óbito declarado no local. A porta do barraco estaria trancada por um cadeado no momento em que as chamas começaram a se espalhar. E Ione, de 43 anos, estaria dormindo com as netas. Eulaila, de 5 anos, Sofia, de 8, Mário, de 9 e Kathleen, de 14. Os cinco corpos foram encontrados após os socorristas concluírem o rescaldo. Testemunhas detalharam que Ione mantinha em casa um pequeno altar religioso e que todas as segundas-feiras acendiam uma vela, o que pode ter levado ao incêndio. Ana Carolina Pereira de Souza, amiga da família, contou ao Metrópolis que tentou salvar a família. O meu irmão, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, aqui é triboe, eu dormi numa amarela, só que eu tinha, eu fui ter após, eu fui ter após, eu fui ter após. E o canteado não dava a correr, quando o início deu, nós conseguimos derrubar, já era tarde. Já não tinha grito, já não tinha mais nada, já não dá de ver nada. E eu não grito não. Ela tinha dormindo, tinha, fomos no mercado comprar um chocolate e fazer olhadas pro meu pai. Ela estava tão feliz, foram postados, ela era adota-se, a feira da rua, ela estava muito feliz, queria dormir com as netas só. Como ela falou, ela ficou muito feliz, eu não dormi, eu não dormi com as meninas, ela estava na dor e ia aqui comigo. Ela era muito apegada às netas. Diante da cena traumatizante, o Serviço Médico de Atendimento de Urgência disponibilizou um psicólogo para dar suporte aos familiares da vítima. O caso é investigado pela 6ª Delegacia de Polícia do Paranoá. Os investigadores detalharam que, até a mais recente atualização desta reportagem, não haviam encontrado documentos de identificação das vítimas. Por isso, a equipe de investigadores de plantão recebeu apenas os dados pessoais incompletos delas. Ana Carolina diz que a amiga costumava acender as velas pelas almas. Para saber todos os desdobramentos do caso, acesse o portal metrópolis.com.